Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, eu vou fazer um biscoito aqui, um pão de queijo, quer dizer, pessoal, um pão de queijo na latinha de sardinha, a forminha que eu fiz. Então, gente, vamos à nossa receita. Aqui, pessoal, eu tenho dois ovos inteiros, 80 ml de óleo, uma colher de sobremesa de café, quer dizer, uma colher de café de sal, aqui eu tenho 40 gramas de parmesão, dá uma olhadinha, tá vendo, gente? E aqui, pessoal, eu tenho uma xícara e meia de água fervente. Aqui, eu vou colocar primeiro aqui o óleo, eu já fervi a água para... Para não demorar muito aqui, porque tem um barulho por aqui hoje, gente. Então, pessoal, vamos adicionando a nossa água quente. Uma xícara e meia. Lembrando, pessoal, que a minha xícara é de 240 ml, gente. Eu estou usando, pessoal, goma, tá? Eu estou usando goma, mas vocês podem usar o polvilho que vocês quiserem, tá bom, gente? Pode ser polvilho doce, pode ser polvilho azedo, vocês podem também... Isso, gente, é três xícaras aqui, tá? Três xícaras, esqueci de falar para vocês, desculpe. Ainda bem que eu lembrei que um tempo, né? Então, pessoal, eu coloquei três xícaras de goma. Vocês podem colocar duas xícaras de polvilho azedo e uma de doce, tá bom? E se você não tiver, pode fazer de doce ou de azedo. Não tem problema nenhum. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou colocar o sal, né? Já era para ter colocado e eu acabei esquecendo, mas, né? Já teve tempo aí. É de vida correria, né, pessoal? Porque muito barulho hoje. Hoje é o último dia do ano, né, gente? E aquele barulhinho, né? E é isso mesmo. Quem mora na vida da rua, é hora. Tem que aproveitar os horários no certo, os momentinhos, para poder fazer uma receitinha aqui para vocês. Olha só, pessoal, agora eu vou deixar esfriar para a gente colocar os nossos ovos. E já volto com vocês. Então, gente, agora já deu uma esfriada. Vamos colocar aqui, ó, o nosso queijo. É o parmesão que eu estou usando. Mas vocês podem, pessoal, usar. É a meia cura, tá? Se vocês também não tiver meia cura, pode colocar também aí a mussarela. O que importa é que vocês vão fazer esse ponto de quiche, né, gente? Vamos colocar aqui nossos dois ovos. Um teio. Deu uma quebradinha, né, na gema. E é isso mesmo. Aqui agora é só mexer bem. É super fácil e rápido, gente. Esse pão de quiche. Se você estiver gostando, deixa aí o like de vocês para ajudar o canal, tá, gente? E, olha só, fazendo bagunça, né? E se inscreva, pessoal, no canal. Ativa o sininho de notificação. Tá bom? É, pois é. Para quando eu postar um vídeo, o YouTube avisa para vocês que está chegando um novo vídeo. Aqui com a mão já limpinha, tá, gente? Já... Lavei ali. Já está preparado mesmo, né? Antes de mais nada, tem que fazer a nossa higiene, né? Então, pessoal, vou dar aquela amassada aqui, se tornar uma massa lisa e já volto com vocês. Então, pessoal, olha só. Não precisa muita coisa que amassam o tempo todo, não, tá, gente? Assim, ó. Aí vocês colocam aqui. Passa, né? Aqui está a minha sorminha. É... De sardinha que eu fiz as sorminhas. E vamos enrolar nossos pão de queijo e colocar nelas. Vamos enrolar nossos... Lembrando, pessoal, que... É... O queijo parmesão já é bem salgado. Vocês... Toma cuidado com o sal aí, tá, gente? Vocês colocam aí uma colherzinha daquelas bem rasinhas. E... Porque o queijo é bem salgado, tá? Aí você com o mesmo... É... Bastante sal. Então, aqui, ó... Vamos molhar a mão no óleo. Olha só. Ainda tem que... Pode passar também na colher. Tem que pegar uma poçãozinha. Faz aqui compridinho, conforme a nossa latinha. E aqui vocês podem levar para o forno. É... Eu vou colocar aqui, ó... Na forma. Mas se vocês quiserem, nem precisa. É só colocar na grade, tá, gente? Não precisa. Mas eu já, né... Já coloco assim já. Por segurança. Olha só. Pra que vocês faz isso. Coloca aqui. Lé, pessoal? E aí, gente? Vocês vão... Olha só. Aí vocês modelam aqui. Ah... Lembrei. Peraí, gente. Olha. E eu untei com margarina, tá? Aí vocês podem untar com manteiga, margarina... O óleo, o azeite que vocês desejam, tá, gente? Então, olha só, gente. Eu coloquei aqui e vou levar para assar. Quando tiver assadinho, volto com vocês. Mas lembrando... Que tem aqui, ó... Sobrou bastante. Vou colocar em outra forma, tá? É para vocês verem o que pode fazer, né? Pode fazer aquelas forminhas lá de... Dessa aqui, por exemplo. Vou mostrar para vocês. Tem essa daqui também. Vocês podem usar. Aí, se vocês não tiver nenhuma, vocês podem modelar na mão. E colocar em outra forma. Tá bom, gente? Quando tiver assadinho, eu volto com vocês. Lembrando, pessoal, que o meu forno está ligado em 210... É 210 graus. Isso mesmo. Até mais. Olha lá, gente. Olha só. Tá pronto o nosso pãozinho de queijo. Olha só. Aí eu usei a segunda... Que eu... Foi daqui a primeira que eu fiz com vocês. E aquela ali eu enrolei. Coloquei daquele jeito. Para vocês verem. Então, gente. Aqui... Enrolei. Coloquei esse de um a um. Que isso aqui eu fiz depois, né? Olha só. Aqui vocês podem destacar. Tá vendo só que maravilha, gente? Para quem não tem... Alguém que não tiver um lugar muito difícil. Que não tiver... Né, pessoal? Não tiver... Pode deixar. Olha que bonitinho, gente. Nossa, pãozinho de queijo. Maravilha. Deixa esses dois aqui. Mas tá tudo soltinho, gente. Olha. Pode ver. Tudo soltinho. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Nossas forminhas. Que delícia, gente. Coisa mais fofa. Então, gente. Olha aí. Nosso pão de queijo. Feito na... Na latinha de sardinha. Vamos colocar aqui, ó. Crocante por fora e macio por dentro. Olha só, gente, para isso. Tá vendo, pessoal? Olha só. Muito show, né? Aqui. Vou abrir assim para vocês verem, gente. Olha. Que maravilha. Ai, o cheiro tá... Hum... Meu Deus. Que cheiro bom. Vocês gostaram, pessoal? Ninguém diga. Deixa no comentário aí o que vocês achou. Se vocês gostou. Então, pessoal. Olha só. Opa. Opa. Isso. Olha aí. Olha. Que coisa mais linda, gente. Olha o outro. Ih, pessoal. Olha só. Me assadinho. Olha só que coisa. Dois modelinhos aí. Então, gente. Para vocês, pessoal, que vende. Né? Vende cafezinho. Então, é ótimo para vocês aí fazer, né? Seus pãozinhos de queijo. Já para aquele precinho aí que vocês sabem, né, gente? Então, pessoal. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa no comentário o que vocês achou. O que vocês... Se vocês gostou, gente. Tá bom, pessoal? Então, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. E deixa aquele joinha, pessoal, para ajudar o canal. Não custa nada vocês, olha. Colocar o dedinho lá. Tá bom, gente? Olha, pessoal. Desejo para vocês, ó. Um próximo ano novo cheio de paz. Tudo de bom. Muitas realizações. Muitas bênçãos de Deus. para vocês, para toda a sua família, pessoal. Então, deixamos, ficamos aqui. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Um ano novo. Um próximo ano novo para vocês, tá, gente? Deus que abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.